Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra, yeah Swing não Além Do só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby Mão na cabeça, hip no boom, hip no boom, hip no boom, vai Vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby É mais uma doge, vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby Vai, 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 que puta ria Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê 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 Vai, vai, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão pegar Ai, ai, que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso